Eu morro de medo de tirar sangue. Quando eu fui doar sangue, eu estava com o coração agitado, agitado, agitado. E eu comecei a fazer uma oração e eu fui acalmando, acalmando, eu fui sentindo, estava no meio da oração e dizia Nossa, meu Deus, você é maravilhoso. Então realmente Deus existe em todos os momentos. A gente é como uma cebola. O miolo das crenças é a coisa mais difícil de justificar. Então na realidade eu sou bem racional para acreditar em Deus. Se você entender que Deus não existe, não tem por que você não ser uma pessoa horrível com as outras e só cumprir preceitos egoístas. Eu vou ficar milionário, eu não tenho escrúpulos, eu não preciso nem ter caráter. Se você acredita que existe uma inteligência superior que coordena o cosmo, tem uma razão para a gente existir. E se tem uma razão para a gente existir, compensa a gente investir em ser uma pessoa melhor. Então na realidade acreditar em Deus é uma maneira de a gente ficar são, mentalmente são. Por isso que eu acredito. A doutrina espírita é baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. E tem também como base o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, figura importante nos estudos religiosos. Ser espírita é ser um cristão, não é? É como qualquer outra escola religiosa cristã. É um cristão que tem consciência de que se trata de um espírito imortal, que está em evolução, que passa por muitos estágios buscando a sua evolução espiritual e esses estágios acabam passando muitas experiências terrenas, experiências corpóreas para que dentro desse trabalho, dentro dessas experiências, ele vai se evoluindo, ele vai aprimorando, sobretudo no campo moral. As práticas da religião acontecem em reuniões semanais. Os iniciados recebem passes, aconselhamentos e também participam de palestras para compreender o Evangelho. Na doutrina espírita se estuda bastante. Nós temos aqui muitos cursos, desde os cursos básicos até os cursos mais avançados para aqueles que já estão há algum tempo na doutrina, aqueles que já estão trabalhando, porque nós lembramos o que Jesus nos recomenda. Conhecereis a verdade, ela vos fará livres, não é? Então, a busca da verdade nada mais é do que você ir descortinando todos os véus que a nossa ignorância acaba criando. Para a doutrina, existem diversos tipos de mediunidades. Cada uma, à sua maneira, precisa ser usada para o bem. O médium que trabalha no Espiritismo já é uma pessoa que tem uma sensibilidade mais aguçada, ela já tem uma sensibilidade mais ostensiva, que permite esse contato com o mundo espiritual das mais variadas maneiras também. Pode ser pela visão, pela audição, pelo contato, pela inspiração, pela intuição, pelos sonhos, né? Então, a mediunidade não é nada novo. A mediunidade existe desde que existem os homens e vai existir sempre.